E os bancos estão liderando o ranking de reclamações do PROCON aqui no Estado. As principais queixas estão relacionadas a empréstimos automáticos e sem o consentimento do aposentado e pensionista. Os bancos têm liderado o ranking de reclamações do consumidor quanto ao serviço prestado no Espírito Santo. Até o momento, somente neste ano, mais de 24 mil atendimentos foram realizados pelo PROCON do Estado. Desse total, mais de 4 mil atendimentos estão relacionados diretamente aos assuntos bancários. Desses 4 mil, quem lidera as reclamações são os empréstimos consignados não autorizados em conta de aposentados e pensionistas. Eles nos procuram, nós temos um grau de resolutividade muito grande, mas infelizmente muitos consumidores acabam caindo neste golpe dessas instituições financeiras. Por que golpe? Porque são empréstimos não autorizados, muitas vezes os consumidores pagam juros indevidos por essa ação indevida. De acordo com o diretor-presidente do Instituto, Rogério Ataíde, as principais queixas estão relacionadas a empréstimo automático sem consentimento do aposentado, falta de informação clara e precisa sobre o que o consumidor está contratando e até mesmo de cobrança indevida. Esses aposentados e pensionistas são pessoas que ganham até um salário mínimo, eles têm a habitualidade de fazer o controle deles pelo valor que eles ganham, e vão passando o cartão, vão passando o cartão, muitas vezes eles descobrem quando. Quando eles vão fazer um saque ou vão fazer um pagamento e o dinheiro não está na conta dele. Por que o dinheiro não está na conta dele? Porque essas financeiras, esses bancos colocam o dinheiro na conta do consumidor, o consumidor não tem a habitualidade de ver, ele não sabe que tem aquele dinheiro ali, eles começam a descontar valores mínimos e depois vão aumentando juros sobre juros, chega uma hora que eles acabam tirando o valor quase que total da aposentadoria, desse aposentado, desse pensionista. Além dos bancos, outros segmentos da área financeira também estão no topo das reclamações, como operadoras de cartão de crédito, consórcios e cartões de loja, somando assim quase 11 mil atendimentos no PROCON estadual. Em seguida, entra no ranking reclamações de telefonia e também energia elétrica. A questão da EDP são várias reclamações, desde que o consumidor nos procura, que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente, até valores que esses consumidores não conseguem compreender e não conseguem ler. Então, o PROCON tenta fazer essa ponte entre a EDP e as pessoas que nos procuram. Quanto à questão de telefonia, nós estamos vendo um aumento da quantidade e, infelizmente, as empresas não prezam pela qualidade. É serviço mal prestado, é internet que cai no momento que você precisa, inclusive, de trabalhar. Então, quando os consumidores nos procuram, a gente tenta também resolver preliminarmente. Obrigado. 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 Obrigado.